Apresentamos a vocês, DJ Demerson Brandão, agora detonando as marcantes. E aí minha galera, está na hora do DJ Demerson Brandão, machucar nessa porra. Tá ali Demerson Brandão! Esse é o DJ Demerson Brandão. Inscreva-se e deixe seu like. Você nunca leva a sério, eu também já não espero, muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero, bem melhor assim. Você nunca leva a sério, eu também já não espero, muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero, bem melhor assim. Foi sempre assim, esse amor, no começo, meio e fim. A verdade, nada demais, pra lembrar, a saudade fica pra trás, meu amor. Meu coração, tem guardado muito amor pra dar, a pessoa certa que não amar, ahá, sem magoar. Quem vê cara não ver coração, quem vê cara não ver coração. Meu coração, tem guardado muito amor pra dar, a pessoa certa que me ama, ahá, sem magoar. Quem vê cara não ver coração, nosso amor não passa de nosso amor. Um caso complicado de se entender Por que razão? Demissão, demissão, brandão, brandão De caçado! O nosso amor é lindo, é grande o encanto Não imagino amor, por que brigamos tanto? Não, querida, a gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez DJ, demissão, brandão Eu só já raiou e eu estou a esperar O meu amor que foi embora E me deixou tão triste Não consigo mais viver Não quero nem saber Muito menos entender Porque razão Foi embora e me deixou Meu amor Volte por favor Me tire desse castigo O que foi que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida Eu voltei Mas agora só pra ficar DJ, demissão, brandão Porque jamais Eu um momento pude esquecer DJ, demissão, brandão Te dá As estrelas todas do céu Isso vale tentar, amor Ah, teu sorriso é sempre O meu prazer Vale tentar, amor Viva Macedô Ah, sintilante Mais bela é o teu olhar Só você Tem um bom te iluminar Como o sol E a mais bela luz do ar Vou levar Flores brancas pra celebrar Por isso vale tentar, amor DJ Demerson, brandão Explode o bagulho Eu sorriso assim Você quebrou DJ, demissão, brandão Para meu coração DJ, demissão, brandão Não posso viver mais assim Até pensar em você E fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei, vou te esquecer Eu só queria te amar Com seu olhar sedutor Foi você quem me encantou Agora você Não liga pra mim Me faz não entender Que eu te quero E me apaixonei Sem saber Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver Mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei, vou te esquecer DJ Demerson Fazendo a sua festa Ficar ainda melhor É DJ Demerson A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu radio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu Sempre está lá E vê-lo e voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá E vê-lo e voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algumas ruas Cheio de verde Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando Você não ligava para a minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida um inferno do meu coração Eu te amei Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu E aí meu brother DJ Denny Sombradão Não alivia esse bagulho Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava estrelada e te amava DJ Denny Sombradão Na solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Procurando meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida E te amava Pesso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Foi embora Haja coração Pra suportar tanta dor Provocada por paixão Penso em você, meu amor, toda hora Porque sem razão, me deixou, foi embora Você me invadiu, entrou fundo no amor Dá-lhe Demerson Brandão! Não esquento bem, pois sei que vou te faltar E voltarás para mim Sou ovo alho no teu corpo para te refrescar No frio sou uma chama viva ardente, o teu calor O teu calor Ah, como penso em você, meu amor Toda hora Porque sem razão, me deixou, foi embora DJ Demerson Brandão, fazendo você pirar de emoção Inscreva-se e vença seu like Penso em você, meu amor, toda hora Porque sem razão, me deixou, foi embora Haja coração, pra suportar tanta dor Enscreva-se e vença seu like Enscreva-se e vença seu like Em você, meu amor, toda hora Porque sem razão, me deixou, foi embora Porque sem razão, me deixou, foi embora Não esquento bem, pois sei que vou te faltar E voltarás para mim Eu te chamei Esse é o DJ Demerson Brandão De um jeito como ninguém jamais se entregou Pra cima Amor igual ao meu jamais vai encontrar Brandão Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Seja bem-vindo Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Demerson Brandão Fazendo de loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Pois apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Leviana Alô, o meu DJ Demerson Brandão Detona todas e não alivia meu brother Quando eu te vi beijando uma mulher bonita Fiquei louca Brandão Fiquei com ciúmes Demerson Brandão Essa mulher vibrando de amor por ele Me deixa doida, sem jeito e chorando Se você fica com ela Se você fica com ela Eu vou embora Chorando Sozinha Se você fica com ela Eu vou embora Triste Pra sempre Quando eu te vi Quando eu te vi beijando Sem jeito Sem jeito Sem jeito E chorando Alô, o meu DJ Demerson Brandão Brandão Detona todas e não alivia meu brother Brandão Não importa Eu sou mesmo assim Mas por favor Volte pra mim Meu amor Sem jeito Sem jeito Sem jeito Sem jeito Nesse instante O amor Se transforma Demerson Brandão E sem você Só pensa em mover Minha loucura Minha loucura Minha loucura é uma coisa tão linda Que explode por dentro de tanta emoção Sem saber o que vai ser de mim Então Volte pra mim Por favor Eu estou te implorando Tô mentindo Estou é chorando Mas por favor Volte pra mim Volte pra mim Pra cima Por favor Eu estou te implorando Tô mentindo Estou é chorando Mas por favor Volte pra mim O amor é todo paixão Ele invade o meu coração Aumentando o prazer de tanta beleza Na humildade e simplicidade DJ Demerson Brandão DJ Demerson Brandão DJ Demerson Brandão Agora detonando a... Volte pra mim Volte pra mim Por favor, eu estou te implorando Tô mentindo... E aí, meu brother, DJ Demerson Brandão Não alivie esse bagulho Ah, DJ Demerson! Ah! Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Ah, DJ Demerson! Ah, DJ Demerson! Ah, DJ Demerson! Como anjo, você apareceu na minha vida Como anjo, repleto de ternura e de paixão Como anjo, encanto e sedução, doce aventura Hum, que loucura, você desabrou chanto no meu coração Linda menina Com olhar inocente, malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias, vencendo a solidão Só você pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjos, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho, de sermos só você e eu Vem me ensinar como se amar Vem me faz feliz em minha cama Diz pra mim que eu te deixo louca Te desejo, meu amor, quero você num longo beijo Diz pra mim que eu te deixo louca Te desejo, meu amor, quero você num longo beijo Amor e loucura 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 Sinto-me presente Amor e loucura 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 madura, olhos de serpente, és todo mal na semente, que desejo em mim brotar, és a sede mais ardente, e se fez o jardim no meu deserto, se estou errado ou certo, sabe, sou ele mais ninguém, nesse mundo dos incertos, és o mal, se estou errado ou certo, sabe, sou ele mais ninguém, nesse mundo dos incertos, és o mal que me faz bem, Esse é o DJ Demerson Brandão! Não vá, meu amor, não vá sem mim, eu te amo, você foi só assim, Mas me entreguei demais, eu me entreguei demais, a esse amor, não vivo de sonhos, não vivo de passados, é tudo o que eu preciso, Quero tê-lo aqui, perto de mim, eu não vou desistir de nós dois, eu me entreguei demais, eu me entreguei demais, Você marcou meu destino, você marcou tudo em mim, olha, faça tudo, mas não vá, não vivo de sonhos, não vivo de passado, Você é tudo o que eu preciso, você é tudo o que eu preciso, quero tê-lo aqui, perto de mim, eu não vou desistir de nós dois, Eu me entreguei demais, eu me entreguei demais, você marcou meu destino, você marcou tudo em mim, olha, faça tudo, mas não vá, Demerson Brandão! Banda 007 Ô seu Zé, dessa vez eu terminei de ver, seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber, seu Zé, pode ser até pinga com a nica, pior que dá não fica, Tem alguma coisa errada, nesse trem que eu tô tomando, eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando, E aí lascou, Demerson Brandão! Rádio do Boteco alguém ligou, E aí a nossa música tocou, E coração de bebo não guarda rancor, E aí lascou, Fecha a conta e me pede um táxi, Que eu vou atravessar essa cidade nem que seja a pé, A culpa de quem é? A culpa é do radinho do seu Zé, Banda 007 Emerson Brandão E se juntar... Demerson Brandão, meu amor! Todas as luzes de São Paulo, Dos prédios e dos carros, Ainda não vai dar, Nem a metade do que eu sinto aqui, Tentar somar, E se for pouco resultado, Junto a todos os estados, Ainda conta o mar, Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom me diz, Se falta alguma coisa pra você, Quer que eu faça chover, Pra poder contar os pingos da chuva, E ver que cada gota é um te amo pra você, Depois de tudo sai na janela pra ver, Eu tô em cada luz que São Paulo acender. Banda 007 Tenta somar E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda conta o mar Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom me diz Se falta alguma coisa pra você Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acender Quero nadar nas suas águas Nas ondas dos seus cabelos Sentir seu corpo molhado Pra deslizar nos meus dedos E eu quero olhar nos seus olhos Sem duvidar do que faço Quero beijar tua boca E te prender nos meus braços Sereia 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 Te amo Te quero Te quero Comigo Pelas estradas por onde andei Alguém igual eu nunca encontrei Você é tudo que eu quero pra mim Jamais amei assim Banda 007 Banda 007 Eu quero estar com você E não me importa o que é certo Hoje mesmo Hoje mesmo às vezes distante Me sinto ainda mais perto À noite eu sonho dormindo De dia eu sonho acordado Que um dia todos os dias Eu estarei do seu lado Sereia Te amo Te quero Comigo 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 Pelas estradas por onde andei Alguém igual eu nunca encontrei Você é tudo que eu quero pra mim Jamais amei assim DJ Demerson Brandão DJ Demerson Brandão Escoide o bagulho E diz por que Tá estragando tudo Com esse assunto agora Isso não é hora Isso não é hora Quer saber o que Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que o dor é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem DJ Demerson Brandão DJ Demerson Fazendo a sua festa ficar ainda melhor DJ Demerson Brandão Fazendo você dançar Sem parar Doce, doce como mel Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Manda 007 Manda 007 DJ Demerson Solta a bancada DJ Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida É ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Banda 007 Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Me diz que o bom da vida É ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Manda 007 Saber ser alguém perfeito Que você tem Dá-lhe DJ D, meu som brandão Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Jamais faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Banda 007 Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei e não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho De uma dose que eu tomo Eu dou um braço Eu dou um gole e choro Minha vida parou Vi que a dela andou E aí que eu vou bebendo e o seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Demissão Brandão Demissão Brandão A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei e não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho De uma dose que eu tomo Eu dou um gole e choro Eu dou um gole e choro Minha vida parou Vi que a dela andou E aí que eu vou bebendo e o seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Demissão Brandão E aí